Traz um pouquinho para nós essa diferença entre o homem de negócios e o empreendedor, só para a gente entender como que isso se encaixa. Qual a diferença do homem de negócios para o empreendedor? Eu descobri, desenvolvendo uma percepção pessoal, através de muito se olhar e olhar o mundo de maneira mais organizada, que empreender não tem nada a ver com ter um negócio. Empreendedor é aquele que busca solução e inovação, resultado para um problema ou um projeto. Projeto pode ser seu casamento, projeto pode ser sua família, projeto pode ser a sua igreja, sua equipe, sua célula, seu ministério, projeto pode ser uma empresa, pode ser um projeto dentro de uma empresa, você como uma pessoa que tem uma carreira. E muito se diz hoje no mercado, principalmente no mundo corporativo, desenvolver profissionais que empreendam dentro das empresas. Então eu entendi que empreendedor é diferente de empreender. Não que essas palavras não sejam correlacionadas, é porque a gente tem um mito, o empreendedor é o dono de negócio. E quantos donos de negócio não empreendem, não trazem soluções, não trazem resultado e estão no mesmo lugar? Repetem o mesmo erro, não constroem, não evoluem, não crescem. Quantos pais de famílias, quantas famílias, quantos líderes, quantos pastores estão parados no mesmo lugar, estão frustrados, estão machucados e estão destruídos? Por que não desenvolver o empreender, trazer solução? Então, no caso, o homem de negócios, que é aquela pessoa que empreende, seria praticamente aquela pessoa que vai lá, abre um negócio ali de qualquer jeito, sem uma estrutura, e não se capacita para aquilo. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.